Apesar de mais um ano com saldo positivo, é provável que os citizens passem por algumas mudanças no elenco, como de costume, considerando o estilo mais enxuto com que Pep Guardiola geralmente prefere trabalhar. Sendo assim, separei alguns nomes que poderiam estar deixando o clube para a temporada que começará em agosto. O titular absoluto no gol do Manchester City desde sua chegada em 2017, Ederson tem futuro incerto para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrício Romano, um goleiro brasileiro atrai o interesse de clubes sauditas e poderia deixar os citizens em caso surgir uma boa proposta. Com 20 partidas disputadas na temporada 2023-2024, Ortega teve uma presença relativamente frequente em campo, principalmente devido às lesões recorrentes de Ederson. No entanto, devido à falta de grandes oportunidades caso o brasileiro permaneça, o goleiro alemão poderia considerar outras opções em busca de mais tempo de jogo. Contratado em 2022 com grandes expectativas, após anos sólidos no Leeds United, Calvin Phillips não conseguiu se firmar no Manchester City. Com pouquíssimo espaço no time, o volante buscou novas oportunidades ao serem prestado ao West Ham em janeiro, especialmente visando uma vaga na Eurocopa. No entanto, ele teve pouco impacto lá e acabou fora da lista de Garrett Saltgate. Diante desse cenário, é improvável que ele permaneça para a temporada 2024-2025. Um dos pilares do time de Pepe Guardiola, De Bruyne dispensa maiores apresentações, e sua eventual saída seria bastante lamentada. Embora ainda não tenha recebido uma proposta oficial, o San Diego, que estreará na MLS em 2025, teve conversas com os representantes do craque belga. De acordo com o portal The Athletic, ele vê com bons olhos a possibilidade de morar na cidade do sul da Califórnia. Emprestado ao Barcelona, João Cancelo não deve permanecer no Manchester City para a temporada 2024-2025. A questão agora é descobrir qual será o destino do lateral português, que está fora dos planos do clube após conflitos com Guardiola. Com o Barcelona enfrentando dificuldades financeiras para contratá-lo em definitivo em uma temporada de desempenho irregular, o mercado alternativo, como o Saudita, pode ser uma das possibilidades para ele. Se aproximando dos 30 anos de idade, o português Bernardo Silva, mesmo com um contrato até 30 de junho de 2026, vem sendo especulado em times como o Barcelona e o PSG. O time parisiense, ao que tudo indica, virá com força total para tirar o ótimo jogador de Manchester. Ainda mais com a saída de seu principal jogador, Kylian Mbappé. Já o gigante Barcelona, apesar de não possuir recursos financeiros suficientes, tem a preferência do meio ofensivo. Segundo informações do portal Hitchcock, o Manchester City está pronto para ouvir propostas pelo Meia apenas um ano depois de contratá-lo em um negócio de 53 milhões de libras do Wolverhampton. Segundo o portal, Matheus não correspondeu às expectativas de Guardiola. Os citizens estão dispostos à negociação, e os representantes do jogador estão observando as opções. Vale lembrar que o Barcelona e o PSG demonstraram interesse no passado, mas no momento o maior interesse vem do mundo árabe. Com um pouco mais de atuações que Calvin Phillips como jogador sênior do elenco na temporada 2023-2024, Sergio Gomes ainda não se destacou no Manchester City. O espanhol foi contratado para a lateral esquerda, porém o jogador não convenceu Guardiola, que tem escalado o croata Givardiol mesmo sendo zagueiro de origem para preencher esse espaço. Mesmo com o contrato até 2026, Gomes é mais um que tem grandes possibilidades de ser transferido na próxima janela de transferência.